Você é entendendo ao seu pai? E afumado, a chave, a chave... Espera um pouco, eu vou procurar a chave. Ó, pegou um cavalo, saiu correndo, feito um louco, viu? Ele foi a cavalo. Ai, que nem príncipe de conto de fada. Que príncipe? Que conto de fada? Mas o que você tá falando, ó? Vô. O pai. Ele foi encontrar a Madalena. Eu acho que foi fazer as pazes com ela. Ele foi tirar o pai da forca? Não, isso não, porque eu tô aqui, não. Ai, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Deus, obrigado por botar um pouco de juízo na cabeça dura, naquele teimoso. Obrigado, obrigado. Ai, mas que trabalho me dá aqueles dúvidos. Não, não, Débora, não. Não, você pode ficar em paz, deixa, deixa aqui, vai dar tudo certo. Obrigado, ó. Obrigado. Ei. Madalena? 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 O que é isso, seu Álvaro? A dona Madalena não está mais aqui. Não tá mais aqui. Ah, meu Deus do céu, não tá mais aqui. É claro que isso ia acontecer. Pra onde é que ela foi? Não, ela não tá mais aqui, porque foi até o armazém fazer compras. Armazém? Compras, armazém. Peraí, ela foi até o armazém da dona Santa. Se o senhor quiser, eu posso ligar pra lá e chamar ela. Não, 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 não precisa. Obrigado, Guitéria. Armazém. É hoje que a dona Madalena vai voltar a sorrir. Bebeza, Deus. Olha, eu recebi daquela manteiga, da boa, vai querer? Ah, sim, pode acrescentar na nota dois quilos de manteiga. Acho que agora não tem conta nada, deixa eu ver. Ah, se quiser eu mando. Madalena! Que barulhada é essa lá fora? Madalena! 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 Don't say it is up and it's 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 Ai, madona minha, eu acho que vou ter que apressar o bordo em casamento. Ai, que cena mais romântica. Onde já se viu se beijar assim na frente de todo mundo? E num pai de quatro filhos, mas que pouca vergonha. Te adoro, te adoro. Você é louco de pedra, mas eu também te adoro. Teve muita coisa pra te falar, madalena, muita coisa. Também, mas depois, sem plateia, né? Bem, meus filhos, depois dessa prova viva de um amor tão grande, só me resta fazer a pergunta. Eu posso correr os proclamas? É, o meu pai já andou falando com você, fez de cão sobre o nosso casamento na igreja, não foi? É, um casamento lindo, cheio de pompas e circunstâncias. E disse também que vocês viriam falar comigo pra marcar a data. Eu acho que não existe a ocasião mais apropriada, né? Pois então, Frei, é sobre isso que eu gostaria de falar com o senhor. É, a Madalena vai te explicar direitinho, Frejicão. Eu vou dar um telefonema porque tem uma pessoa que tá muito ansiosa por saber notícias nossas e eu já volto. É. Vamos lá, Madalena, você não precisa se preocupar com as compras que eu mando pra mansão, tá? Sim, porque não dá pra pensar em mais nada depois desse beijo. E então, minha filha, quando é que você quer marcar a data? Pois então, nós não vamos poder nos casar na igreja porque eu fui... Melhor, eu sou casada. Casada você? Mas isso é assim um segredo? Como é que ninguém sabe? Ah, é uma história tão comprida, complicada. Bom, o fato é que eu e meu marido nós vivemos há muito tempo longe um do outro e não tem como me separar dele formalmente. Bom, mesmo se eu estivesse divorciada, eu não poderia me casar na igreja. Ah, Frei, eu sinto muito. Eu queria tanto receber as bênçãos de Deus nesse momento tão importante da minha vida. E vai receber minha filha. Realmente, pelas leis da igreja, eu não posso ministrar a cerimônia do casamento de vocês. Mas nada me impede de que eu abençoe essa união de vocês e que vocês sejam muito felizes e se amem muito. Não.